O programa Encontro com Serranos na TV volta ao seu canal preferido. De volta com o Encontro com Serranos, recebo de braços abertos aos colegas de Rosário do Sul, sede do grupo Carqueja. Um grupo que faz espetáculos em grande parte do estado e também no sul brasileiro com uma música muito caprichada, uma música autêntica, uma música misto de fandangueira com nativista. Eles conseguem as duas facetas numa só linha. Já vi e ouvi músicas deles e gostei demais. Justifica-se enormemente a presença desses colegas aqui. André, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado pela hospitalidade. É uma honra para nós fazer parte desse programa tão importante. A gente do grupo Carqueja, que está aí recentemente na estrada, mas com um trabalho muito sério, respeitando muito nossos colegas músicos e nosso público. E é sempre uma honra para nós estar aqui na capital, é a segunda vez que a gente vem para cá. E, bueno, vamos prosear um pouco, então. André, quanto tempo de Carquejas? Não no Chimarrão, mas na música. O movimento começa em 2019, e a partir de festivais ali, de Alegrete, o Canto Farroupilha. A gente teve aquela participação, o movimento começa mesmo lá no 4º Distrito de Rosário do Sul. E a partir dali, as músicas foram sendo tocadas no festival, nas rádios. Foi gerando demanda, e a gente, bueno, vamos ter que montar um time para responder esses telefones que estão tocando. E aí montou-se esse time que está aqui hoje. Tu pode nominar os colegas, por favor? Com certeza. Lá na ponta, o Antero Ribeiro. Aqui o Joaquim Brasil. Eu, o André Coelho. Robson Garcia e Márcio Fagundes. Robson Garcia, compositor. Também. É, eu tenho acompanhado algum trabalho do Robson aí. Um telefone para contato do grupo de vocês. É 53-999-40-4080. É, prefixo 53, né? Isso, 53. Tá bem. André, vocês quando se apresentam, a música de vocês é para ouvir e para bailar. Vocês conseguiram um meio termo, muito interessante essa faceta do trabalho de vocês. Quem é que norteou essa linha aí? Que tu quer analisar o trabalho de vocês, por exemplo, pelo lado da música nativista? Tu encontra Café no Bule. Tu quer fandangueiro, quer uma vaneira gostosa? Tem também. Como é que vocês... Vamos criar um grupo assim ou a coisa surgiu naturalmente? Olha, o Carquejo eu falo que ele é um movimento. Assim, ele não é fruto do nada. Muitas pessoas falam que é da originalidade que a gente traz. Mas ele é uma compilação, digamos assim, da vaneira que já se fazia na fronteira. Da Daíra de Freitas, Nelson Cardoso, o próprio Rob. E era uma influência do... Nossa, que a gente ouvia, né? E uma questão que chama a atenção, então, é fazer essa... Não negligenciar a dança, o pulso, que é o que nos conecta com o povo também, né? Mas fazer essa música com dança, com pulso e também com letra. Cantando a vida, cantando nossas vivências, o cotidiano. Com certeza. Um pouco do estilo de vida da região que a gente vive. E além do Robson, todos vocês compõem? Vocês todos pesquisam? Como é que funciona aí? Ou tem o encargo só dele ou só teu nessa área? Todos têm uma histórica composição, sem dúvida. Eu norteei boa parte das composições que estão lançadas. Mas a gente tem muito trabalho ainda pela frente, muita coisa por vir. E cada integrante tinha seu trabalho já com a música. Então o Carqueja realmente é esse movimento, como a gente vinha comentando antes ali. Sim, formado. Exato. Que a música é um movimento, né? Com certeza. Melhor do que a nossa prosa com os colegas que nos visitam, é vê-los e ouvi-los aqui no programa. Bom espetáculo a vocês. Candejo aquerenciado por essas estradas Sendo pelego sobre a mala de garupa, isso é num upa e o cavalo tá encilhado. Se for um potro, firma a cabeça com jeito, buscando a volta pra sair enforquilhado. Já se despede, João de Deus, dê mais um pouso. Donde do povo, pra somir na imensidão. Dos corredores de Rosaria, Alegreta e São Gabriel, Casseque e Região. Dos corredores de Rosaria, Alegreta e São Gabriel, Casseque e Região. Candejo aquerenciado por essas estradas Se não tem pozo, não se passa nada Do arriba a tropa pelo corredor Comero No garral firme pelas chineteadas No irrespeitado pela paisa nada Que lhe conhecem como Candejo Esse é o grupo Carquenra Moçada No encontro com os serranos na TV em Jadaré Se dorme pouco não é balda, meus senhores É por costume que a ronda lhe ensinou Pois ser tropeiro não é só levar boiada Mas conhecer de pasto, água, de corredor Pra quem fez lida sobre o lombo do cavalo Na resistência que lhe faz amanhecer Não vá deixar que as ansias do mundo lá fora Lhe tirem as poras antes do seu padecer Não vá deixar que as ansias do mundo lá fora Lhe tirem as poras antes do seu padecer Candejo aquerenciado por essas estradas Se não tem pozo, não se passa nada Dorme com a tropa pelo corredor Comero, o gano firme pelas ginecheadas Muito respeitado pela paisa nada Que lhe conhecem como Juan de Deus Muito respeitado pela paisa nada Que lhe conhecem como Juan de Deus Que lhe conhecem como Juan de Deus No meu telhado cai a chuva sem cessar Me despertando do meu delírio de amor Chuva lá fora viu meu pranto derramar Me acolheu entre suas águas minha dor Chuva lá fora viu meu pranto derramar E acolheu entre suas águas minha dor É o grupo Carqueja e já O encontro é com os serranos na TV Abra a janela e contendo a chuva caindo Realidade despertando o meu triste canto Ouvindo a chuva para vir sofrer comigo Desabafando sobre mim seu triste pranto Ouvindo a chuva para vir sofrer comigo Desabafando sobre mim seu triste pranto E esse é o trancão do grupo Carqueja e já E a Gaita B vai fazer um foreio para nós aí Saio lá fora pra sonhar com minha amada Porém meus sonhos se vão rolando com as águas Triste e chorei quando a chuva em mim caiu Lavou meu rosto e cobriu as manchas da mágoa Triste e chorei quando a chuva em mim caiu Lavou meu rosto e cobriu as manchas da mágoa Chuva tu és minha fiel companheira Pois me mostrou entre teus pingos a verdade Levou pra o mar aquela mágoa traiçoeira Tu será sempre a minha chuva da saudade Levou pra o mar aquela mágoa traiçoeira Tu será sempre a minha chuva da saudade Olá pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada na raça Angus nas exposições de Santa Catarina Trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem em uma ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior Touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Brasil Florestal A marca da genética Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal pra sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Cerrando colchões interiores Novo conceito pro celular Senhoras e senhores Mostro a vocês agora Esse moderno refletor Que tem 100 watts de potência E é alimentado pela energia solar É ativado por controle remoto E tem regulagem na intensidade da iluminação Vocês poderão adquirir esse moderno equipamento na InterBrasil Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV